Bakaero! 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 Terminou pra nós aqui? Festival do Japão, cara! Fala pessoal, chegamos aqui no primeiro dia do Festival do Japão, maior festival cultural da América Latina e eu como sempre aqui voluntário na província de Nara, Nara pra quem não sabe é a província dos viados nós utilizaremos chifres de veado aqui para vender pra você onigirazo nós somos voluntários em Nara e desde que uma das minhas irmãs recebeu uma bolsa pra estudar lá então vamos receber as ordens do nosso querido Gilberto, que é o chefe ali do Kenjinkai de Nara e é isso aí, vamos ter muitas vendas pessoal, já estou devidamente uniformizado aqui, vou começar a trabalhar aqui na barraca de Nara vamos vender espetinha, vamos vender onigirazo, vender robata então o pessoal que estiver com fome aí vai ser bem alimentado aqui no Nara tem um guaranazinho também, então vamos começar o dia de trabalho só uma coisa de qualidade rasquinho aí sendo feito de polvo Kim, você falhou miseravelmente a barraca do lado tá cheia, e a sua não você pensou mesmo que tinha ganhado? é uma questão de tempo, até nós superarmos nosso aniversário não deixariam os baratos isso é o que vamos ver porque as pessoas não gostam de você porque eu posso ser um pouco duro às vezes o que você tem a dizer, Mirna? cara, eu tenho a dizer que se você precisar de uma robata de shimeji com bacon e até de panceta com bacon, ou seja, porco com porco nós temos aqui pela bagatela de vinte reais vinte reais direto de Nara técnicas avançadas de venda aqui, aprendam com o coach olha o espetinho de Nara, compra um leva dois, compra dois leva dois, espetinho de Nara olha o espetinho de Nara, olha o espetinho de Nara olha o espetinho de Nara tá mano, tá difícil aqui o negócio, mas vai dar certo já tô indo atenção ali, olha lá, olha lá, a galera se juntando ali pra me acordar graças ao vendedor vendedores melhoraram? sim senhor vendedores estão a todo vapor eu duvido você quebrar meu recorde ninguém quebrou o meu vamos jogar pessoal, vou tentar bater o recorde aqui do mids de 405 dar uma porrada muito mais forte que a dele porque vamos ver se ele consegue né porque o shape aqui tá em dia oi faltou pouco não usei todo meu potencial vai aqui pensa que aqui é um cara que aprovou o orçamento de crédito vai puta que parada calma agora vai tá entendendo boa vamos cantar agora agora é o momento de mostrar nossos talentos focados eu quero ser pra você a lua iluminando o sol eu quero ser pra você a lua iluminando o sol a lua iluminando o sol eu quero ser pra você de action figure e minha carteira está se movendo sozinha bom, não posso fazer nada o salário todo desse mês foi embora pessoal, terminamos aí o primeiro dia de festival do Japão vendemos muito onigirizacho onigirizacho onigirizão onigirizão robata também robata acho que foi as coisas que mais saiu e tá realmente muito gostoso foi o que eu almocei fui balconista fui vendedor entregador de espetos e aí gastei muito dinheiro também com action figures basicamente eu vou ter que não me alimentar por alguns dias Viva! Viva! Saúde! Saúde! Kanpai! 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 Se quiser robata também de frango shimeji com bacon panceta estamos vendendo lá na barraquinha de nada ok, obrigado! A iguaria japonesa chamada Hotodoku diretamente das províncias mais profundas do Japão essa lenda do período Edo do Shogunato para a restauração Meiji essa foi a alimentação que reemunificou o Japão hoje o público tá maior as vendas estão maiores tá acabando o produto já acabou três tipos de onigirazo já mas pelo menos as robata estão aí ainda em peso a Amanda é uma péssima vendedora não, eu já mandei quatro pessoas eu não vi você não mandando ninguém pra lá é dinheiro ele não é só ficar falando não tem que precisar ser o contrário eu vendi já fiz bares vamos ver quem vende mais 15h21 a gente vai ver quem vai ter vendido mais vamos lá 15 minutos do desafio 1 a 0 acabei de vender 2 para aquelas meninas que estão lá no caixa eu acabei a vender 1 para o cara que já estava com 2 espetos a gente vai levar mais tá então tá 2 a 1 4 a 2 goleada, goleada goleada, goleada eu tô com 5 quando você estava atendendo os seus fãs eu estava vendendo a câmera estava ocupada pra mim ainda está 4 a 2 você ainda não tirou esses quem vendeu mais? quem vendeu mais? eu vendi mais Amanda perdeu fragorosamente mentira vende 28 28 que fake news alerta de fake news eu vendi 10 você vendeu 5 mentira verdade mentira vende 28 tem provas registradas nossa não cresce nem o nariz pra mentir que nóquio provas registradas 28 mentira isso sem falar nos outros 75 onigirazo de quenti que eu vendi foi um sucesso acabou mentira 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 eu vendi 10 ele vendeu 5 porque ele ficou aí de blogueirinha tirando foto e eu fiquei aqui vim pra trabalhar entendeu? aqui é trabalho é bebei um pouco de lágrima de Amanda e dá o famoso rolezão isso aqui é muito comum lá no Japão macarrão instantâneo de vários tipos diferentes pessoal encontrei aqui o meu povo nipoparaenses tem uma barraca aqui Belém do Pará tocada por japoneses e eu já adquiri aqui ó açaí torrado torrado pra fazer chá de açaí bombom tipo puaçu né o clássico bombom de açaí e um bombom de castanha Pará, Japão, junto então gente, quem não conhece o Joey já tá errado que é uma celebridade aqui da nossa comunidade trabalhou no Japão me casei trabalhei na fábrica fez sucesso cantando no Japão e aí a gente falou não, não podemos deixar o Joey cantando lá vamos trazer pra cá e agora todo evento Nikkei o Joey tá marcando presença inclusive aqui no festival do Japão cantou também no marco da nossa imigração o Arigatô Arigatô Brasil né que tá ali já com mais de um milhão de visualizações mais de um milhão procura lá Arigatô Brasil valeu Joey obrigado Kim é isso aí vamos lá meu veterano aqui o presidente do Kenji Kai de Nara vai dizer vai avaliar meu trabalho se foi bom funcionário nota 10 já ajudou pra caramba eu queria mais dois desse aqui pra ajudar aqui não precisa mais ninguém quem quiser entrar pro Nara Kenji Kai pode entrar não precisa ser descendente do japonês nem de Nara é só ter boa vontade e aí será bem vindo aqui tá bom? muito obrigado falou presidente do Nara Kenji Kai é isso aqui ó Arikita-san foi nosso ex-presidente do Nara muito prazer Arikita-san e na sua gestão eu fui um bom funcionário aí ajudei bem aí na... você era bem jovem fazia suco de laranja aí você era bem jovem vinha com sua irmãzinha é verdade pessoal encerrado aqui o festival do Japão vendemos muito onigirazo vendemos muita robata de shimeji com bacon de panceta de frango vendemos vários guaranazinhos também tivemos ali no estande da Honda tivemos ali no estande da Hinomoto da Ascov ganhamos até uns shoyu e umas ice de graça ali também muito obrigado ao Carlos aí que é o presidente da empresa obrigado também ao Taniguchi-san presidente do Kenren da associação das associações das províncias japonesas também o Gilberto nosso presidente do Nara Kenji Kai teve uma porrada com o martelão lá que aí eu mandei bem teve gente cheia de cosplay é isso aí gente ano que vem tem mais estaremos sempre aí na barraquinha de Nara e um abraço Música 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 Música